O Museu Alemão da Aviação fica na cidade de Sleisheim, a uns 30 minutos da cidade de Munique, e faz parte da coleção do Deutsche Museum. O museu foi inaugurado em 18 de setembro de 92. Você pode comprar o ingresso online no próprio site do museu. O link eu deixei na descrição do vídeo. O bilhete custa em média 8 euros e existe também o bilhete família, que custa 18 euros e inclui até dois adultos e filhos até 17 anos. O museu mostra todas as eras da história da aviação, dos primeiros planadores aos atuais aviões. Você começará no hangar histórico e irá percorrendo os corredores até a nova sala de exposições, que contém aeronaves maiores e mais atuais, helicópteros, planadores e até foguetes. O museu é dividido nos seguintes temas. Pioneiros da aviação, esportes aéreos e aviação civil, aviação militar, helicópteros e aeronaves de decolagem e pouso vertical, propulsão de aeronaves e foguetes. Uma característica especial do museu é a chamada oficina de vidro. Os visitantes podem observar a equipe realizando a restauração e preservação de todos os itens do museu. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti